Aos poucos, os habitantes do município de Saurimo estão a deixar de adquirir água em cisternas e percorrer longas distâncias com a colocação de novos chafarizes em diversas zonas periféricas. Apesar destes esforços, a cidade cresceu em termos de densidade populacional e com isto ainda existem zonas que dependem dos rios. Por exemplo, quem está no aeroporto não consegue ter água porque o nosso centro de distribuição está na cota mais baixa da cidade e o bairro aeroporto está na cota mais alta da cidade. Logo, temos dificuldades de meter água ou abastecermos estes bairros. O aeroporto, o Luar, o Tizenga 2, lá mais para o fundo, o Nhama, são aqueles bairros que todos que estão à parte alta da cidade têm maior dificuldade de abastecimento de água. A estação de captação, tratamento e distribuição de água do rio Loachimo, que está a ser construída, poderá ser a solução para a cobertura. As obras decorrem a um ritmo acelerado e, quando forem concluídas, vai contemplar zonas que nunca tiveram água. Produzimos cerca de 7 mil metros cúbicos de água a dia para distribuir a um universo de 40 mil habitantes. Isto é nem 10% da cobertura do abastecimento de água da cidade de Saurimo temos. Necessidades futuras são muitas. Nós precisaríamos de uma produção de cerca de 70 mil metros cúbicos de água para fazermos fácil às necessidades de água. Para além de Saurimo, novas etas estão a ser construídas igualmente nos municípios de Cacolo, Dala e Moconda.